Neste primeiros episódios deste ano de 2024, eu tenho me preocupado em responder a vários pedidos e solicitações dos nossos subscritores do ano que passou, portanto há poucas semanas. Não se esqueça, não se esqueça, como já temos dito repetidamente, de se subscrever o canal e de preferência ser nosso membro. Portanto, eu tinha feito vários episódios sobre o percurso de Agostinho Neto no início da década de 60 e vários subscritores me pediram para falar de vários outros aspectos do percurso de Agostinho Neto, nomeadamente a partir de 1962, também já fiz alguma referência a isso no episódio do dia 8 de janeiro, relativa quer à fuga aventurosa de Agostinho Neto de Lisboa em junho, junho e julho de 1962, quer depois ao que se passou no final deste ano e no início do seguinte, 1963, portanto como é que ele se torna líder do MPLA, já em Leopoldo Vila. Para falar da fuga da Agostinho Neto a partir de Lisboa em junho de 1962, nós temos que recuar às relações da Agostinho Neto com o Partido Comunista Português. Foi ao Partido Comunista Português que se deve a essa fuga da Agostinho Neto. É verdade que essa fuga da Agostinho Neto e da família, portanto da esposa, da Maria Eugênia Neto e dos dois filhos, Mário Jorge e Irene Neto ao tempo, um com um ano e tal de idade, a outra com nem menos de um ano. Essa fuga desce ao Partido Comunista Português, mas já levantou muita fantasia, muita fantasia. Já houve quem dissesse que Agostinho Neto e a família teriam fugido num barquinho, num pequeno barquinho, num voleiro, cujo nome seria Sagrada Esperança. O nome da obra da Agostinho Neto, ou da maior coletânea da obra poética da Agostinho Neto. A verdade, embora Agostinho Neto já tivesse livros publicados em 1962, mas o título Sagrada Esperança só vai aparecer em 1974, na coletânea de 1974, já no final do ano de 74. Portanto, os grandes fãs ou fanáticos da Agostinho Neto dizem que ele teria fugido numa escuna ou num barco à vela chamado Sagrada Esperança. Os detratores da Agostinho Neto dizem que Agostinho Neto teria fugido num submarino soviético, nem numa coisa nem outra. Mas o certo é que o Partido Comunista teve por trás, o Partido Comunista Português, mas o Partido Comunista Português também é responsável por estas, enfim, por estas, vamos chamar fake news, vamos chamar boatos, vamos chamar mugimos, vamos chamar fantasias. Sim, porque o Partido Comunista Português tem uma tradição de clandestinidade, de silenciamentos. O próprio Partido Comunista Português, só 20 anos depois, vai lá 19 anos depois, em 1981, é que reconheceu que ajudou Agostinho Neto na fuga. É preciso dizer que o Partido Comunista Português só se tornou que existe, como sabemos, desde 1922, mas que o Partido Comunista Português, enfim, há quem tenha estudado com muito mais profundidade o Partido Comunista Português do que eu. Portanto, recomendo que sejam lidos os estudos que já têm sido feitos sobre a sua história. No entanto, é sabido que o Partido Comunista Português só se começou a preocupar com as autodeterminações, portanto, com as independências das colónias portuguesas, a partir de 1957. Até então, a sua preocupação única era a luta contra a ditadura fascista. A questão da disponibilização das independências das colónias ficava para depois. Ora, só que o Partido Comunista Português só assume, só se resolve a apoiar frontalmente as independências das colónias portuguesas a partir do ano de 1957, concretamente do 5º Congresso, do 5º Congresso do PCP, realizado em setembro de 1957. Onde terá estado, terá sido realizado na clandestinidade, no Estoril, mas onde terão estado independentistas angolanos e não só. Pelo menos Lúcio Lara esteve lá presente, não sabemos se a Cristina Neto esteve. Aliás, era naquela época, nós já abordámos isso quando falámos da chegada a Portugal em 1957 de Viriata Cruz. O Partido Comunista Português ignora Viriata Cruz, o fundador do Partido Comunista Angolano, mas o certo é que Lúcio Lara e, ao que parece o próprio Cristina Neto, ao tempo militavam nele. A Cristina Neto, pelo menos, no tempo bem anterior, desde 1948, em que participou, em que fez parte do mundo juvenil. Ora, esta decisão de apoiar os movimentos que pugnavam pela independência de Angola e de outras colónias portuguesas, só em setembro de 1957 é que o Partido Comunista Português toma essa decisão. No que diz respeito a Agostinho Neto, no que diz respeito a Agostinho Neto, há depoimentos. Aliás, eu torno a mostrar uma obra que é importante, se ela não está, que é esta aqui. Eu já falei nela noutros episódios. Esta obra aqui, coordenada por Acácio Barradas, onde há um testemunho da esposa de Agostinho Neto, de Maria Eugénia Neto, que diz que já no período em que estavam em Cabo Verde, houve contactos do Partido Comunista Português com a família Neto para fazerem fugir Agostinho Neto. E que esses contactos com o Partido Comunista Português tinham sido feitos pelo ainda recente MPLA. E tinham sido feitos por Vidiata Cruz e por Mário Pinto Andrade. E que esses contactos do Partido Comunista Português com Agostinho Neto em Cabo Verde eram efetivos. Tanto assim é que justificaram as suspeitas levantadas à PIDE, que falámos aqui no sentido de apidraciar e utilizou-se mesmo este termo nos relatórios, que Agostinho Neto se pisgasse. Mas a verdade é que não se chegou a pisgar porque ele é trazido para Lisboa, como também já falámos, em outubro de 1961. Vai e vai ficar preso seis meses na cadeia do Aljubo e passados esses seis meses é libertado, mercê das reivindicações até ao nível internacional, ao governo português para que o seja. E então, a partir de março de 1962, Agostinho Neto fica a residir em Alfama, mas vigiado pela PIDE, pela Polícia Política, e trabalha como médico no Hospital de Santa Marta. Mas, quando chega o mês de junho, Agostinho Neto e a família vão-se mudar para a Praia das Maçãs, para uma casa pertencente à mãe de Maria Eugênia Neto. E então já está a proceder-se a um plano de fuga, quer da Agostinho Neto, quer numa primeira fase também do padre Joaquim Pinto de Andrato, não chega a realizar-se, mas a fuga vai realizar-se com Agostinho Neto, com a esposa e os filhos, e também com o Vasco Cabral, um militante do guineense, do PAIGC, que se encontrava na altura em Barca Arena. E vai ser projetada para o dia 30 de junho. Vamos ver como e por quem. Ora, portanto, os militantes do Partido Comunista Português que estão associados à fuga da Cristinho Neto são Dias Lourenço, que já em 1957 fugira arrojadamente da prisão de Peniche, a Nado, e mais tarde, em 1960, esteve na origem da famosa fuga de Peniche de Janeiro de 1960, onde fugiu Alvaro Cunhal e também Jaime Serra. Jaime Serra, esse também vai entrar aqui como um dos tripulantes do barquinho que vai levar Agostinho Neto para Marrocos. Ah, temos ainda também Blanco e Teixeira e Herménio Ferreira, esse nascido em Angola, angolano, e mais tarde até um grande colaborador de Agostinho Neto. Bem, a decisão do Partido Comunista Português é que a fuga se dê para Tanja, em Marrocos, e o Partido Comunista Português entra em contato com o Partido Isti-Clau, que na altura governava em Marrocos, no sentido dos fugitivos, ao chegarem a Tanja, poderem ser logo transferidos para Argel. E daí Agostinho Neto partir, como efetivamente veio a acontecer, para Leopoldo de Vila. Onde é que a fuga se processaria? Processaria-se num barquinho, num iate de recreio, adquirido pelo Partido Comunista Português, com o dinheiro do Partido Comunista Português, mas adquirido em nome de um simpatizante, um simpatizante do Partido Comunista Português, não militante, um oficial de marinha, José Nogueira. José Nogueira deu ao barquinho o nome do filho, que na altura tinha 6, 7 anos, José Gabriel. É, portanto, no José Gabriel, e não em nenhum barco chamado de Sagrada Esperança, e muito menos num submarino soviético, que Agostinho Neto vai conseguir fugir de Lisboa para Tanja. A partir de pedroços, na doca do Bom Sucesso, em Lisboa, embarcando, a família embarcando, como simples turistas, na noite do dia 30 de junho de 1962. Vamos ver no próximo episódio como é que vai ser esta viagem, esta odisseia, que dura dois, três dias até Tanja. Não percam o próximo episódio, estamos juntos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho